Fala, galera! Salve, salve! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Catazinha aqui, bora de dicas para o Brasileirão aí no Reto Itac. Então, vem comigo, assiste esse vídeo aí até o final. Se você gostar, é claro, do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve aí para mais dicas. Tamo junto, bora lá! Então, vem comigo, bora lá falar do restante dos jogos aí desta quinta-feira da 11ª rodada do Brasileirão. Lembrando que no dia de ontem nós tivemos ali 5 jogos, né? São Paulo acabou vencendo de virada ali o Atlético Paranaense. O Cruzeiro perdeu mais uma em casa. Acho que é o quinto jogo consecutivo em casa que o Cruzeiro não vence. É o pior mandante do campeonato, né? E assim como a gente tinha feito as nossas análises ali, a gente falou, olha, esse Fortaleza segurou SG fora de casa. Inclusive, foram três resultados ali de 0x0, né? Um em casa e dois fora. Então, o time realmente tinha conseguido segurar SG e nesse jogo não foi diferente. No final do jogo ali, conseguiu marcar com o Lucero, venceu o jogo e segurou mais um SG. Então, tem que apostar, galera. Não pode ter medo de apostar ali nos SG, tá? E eu vou te mostrar aí como a gente não tem medo de apostar nos SG. Fica aí até o final desse vídeo que a gente vai estar te mostrando. O Coríntios foi fora de casa, venceu o jogo aqui, né? Jogo dos desesperados ali. Jogo com confusão, jogo com tudo que tem de pior aí no futebol, né? O Coríntios já tinha tido problemas ali com a torcida, né? A torcida não deixou o time desembarcar em Santos. Aí, no jogo, teve esse problema aí mais uma vez lá em Santos, né? A torcida jogando rojões ali dentro do campo. Então, foi um jogo assim pra esquecer, né? O Santos muito provavelmente vai ser punido aí exemplamente. Fluminense e Atlético Mineiro, a gente falou, ó. Jogo pra ambos marcarem, dito e feito, tá, mano? Dito e feito, um a um. Jogo monótono ali, né? Teve até algumas chances, mas não passou disso um a um. E o Bahia surpreendeu o Palmeiras e venceu, tá? Venceu bem. O Bahia, que a gente vinha falando nas nossas análises, é um time que sempre marcou, é um time que marcou na maioria dos jogos. Só teve um jogo, se eu não me engano, aí em todo o Campeonato Brasileiro, em 10 rodadas que o Bahia não tinha marcado. E ontem não foi diferente, com o Tassiana ali no finalzinho do jogo, acabou marcando. O Palmeiras teve chance, sim, mas não venceu. Não pode botar a culpa ali, ah, porque o Palmeiras tinha desfalques. O Bahia também tinha vários desfalques ali, muitos desfalques. Então, o Bahia mereceu ali a vitória, venceu em casa. E o Palmeiras aí pega a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar do que interessa aqui, ó. Rodada de hoje a gente tem ali Grêmio contra América. O Grêmio é favorito, Luiz Cito Soares. Tá relacionado pro jogo, então a gente vai escalar ele com certeza aqui. Então, dá pra gente colocar ali. É o time que mais tomou gol. O Grêmio jogando dentro de casa não confio tanto assim no SG, mas dá pra apostar na parte ofensiva das duas equipes. Vasco contra Goiás, jogo da vida do Vasco. Vasco precisa vencer e quebrar a sequência de cinco derrotas consecutivas. Vai jogar em casa contra um time também. Tá aí na parte de baixo da tabela, na zona de rebaixamento. Ou seja, dois times na zona de rebaixamento, dois desesperados ali. Coritiba e Internacional, jogo pra ambos marcarem aqui. É o que eu mais vejo. Quem sabe um leve favoritismo aqui para o Internacional, tá bom? Cuiabá e Botafogo, líder do campeonato. Vai jogar fora de casa. Precisa vencer aí pra continuar líder. Apesar que o Palmeiras perdeu ali, né? E o Atlético Mineiro só empatou. Então, Botafogo, um empate ali. Ele continua líder. E se vencer, abre uma grande vantagem ali na frente. Então, vai fazer de tudo pra vencer. E aí, precisa quebrar uma sequência negativa. São dois jogos fora de casa e não venceu nenhum. Só que, do outro lado, a gente tem um Cuiabá que não venceu nenhum jogo dentro de casa. E perdeu alguns jogos ali na sua casa. Só venceu jogos fora de casa o Cuiabá. Então, dá pra apostar bastante no Botafogo. Lembrando que o Cuiabá não terá o Davidson nesse jogo aí. E aí, já ajuda a gente ainda muito mais. E aí, fechando a rodada, a gente tem Red Bull Bragantino contra o Flamengo. Jogo pra ambos marcarem, tá? Jogo aqui com tendência a gols. Dá pra apostar ali no SG do Flamengo, mas a gente sabe que esse Red Bull Bragantino jogando em casa é uma equipe que vai pra cima, né? Tem uma equipe jovem ali, né? Um time que corre bastante. Então, fica de olho nisso, beleza? Então, fechamos assim. Bora lá montar os nossos times. Mas antes, é claro, de montar os nossos times. Queria pedir pra você seguir a gente aí nas redes sociais. Principalmente aqui no Instagram, tá? Todos os links estão na descrição desse vídeo. Ou é só buscar por arroba catazinho em qualquer rede social que você vai nos encontrar, beleza? E olha só, supertop3.bet é a nossa casa de apostas aqui. Vou convidar vocês pra vir apostar aqui conosco, tá? Vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário afixado. Vai lá, faz seu cadastro, porque tem várias vantagens aí em você apostar lá no supertop3.bet, né? Tem super odds, tem cashback, tem também ali sorteios semanais de bancas, tá? Então, vem com a gente aí, ó. Clica, faz seu cadastro. Sem contar que o primeiro depósito é dobrado aí se você for através do meu link, beleza? Até dar uma olhada aqui nas odds, ó. Grêmio favorito, né? Aqui, jogo bem equilibrado. Cuiabá e Botafogo, mas eu daria uma leve vantagem com o Botafogo, tá? Coritiba Internacional, jogo bem equilibrado também. Vasco favorito aqui contra o Goiás, né? É o que a gente, a galera vai dizer que não é. E o Flamengo favorito aqui, mais um leve favoritismo ali contra o time do Bragantino, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nos SG's. Cara, SG pra hoje aí, ó. Grêmio, né? Com certeza. Grêmio Internacional, conforme eu falei pra vocês. Vai pegar o último colocado do campeonato, não venceu ninguém, tá? O Coritiba, o Coritiba tá muito mal. É um time que realmente, às vezes, faz gol, mas não tem vencido. Ou seja, não conseguiu vencer. Quem sabe o Internacional sai com a vitória de lá e com o SG. Então dá pra gente apostar também. Deixa eu ver aqui quem mais. Flamengo também, né? Então é isso, galera. Flamengo, Cuiabá, o Botafogo também pode ser uma boa aí. Vamos lá. Vamos. Ó, se você quiser dicas essas exclusivas e ter acesso a todo esse material aí que eu te mostrei. E muito mais, né? Dicas para o Cartola, Rei do Pitaco, times prontos, análise, estatísticas, áudio análise e muito mais. Primeiro link da descrição. Só clicar que você vai aparecer essa página pra você. Você tá optando ali pelo melhor plano que se adequa a você. E tem um plano mensal de R$29,90. Fica ali o mês inteiro. Se gostar, renova e tem um plano anual ali R$89,90. Você paga apenas uma única vez. Vai ficar o restante da temporada inteira. Dá pra dividir até três vezes. Dá pra pagar no Pix aí qualquer plano, beleza? Só clicar aí, adquirir. Não precisa falar com ninguém. Não precisa mandar comprovante pra ninguém. Assim que você efetuar o pagamento, o próprio sistema se encarrega de te mandar o link pra você estar. Acessando o grupo do Telegram. Vem conosco aqui, pega essas dicas. Tamo junto. Olha só o que eu queria mostrar pra vocês, galera. Ontem, no dia de ontem, a gente fez um vídeo aí. Acho que foi no dia de ontem ou foi no dia anterior, né? A gente fez um vídeo, indicamos aqui a defesa do Corinthians. Mesmo jogando fora de casa, a gente fala. Olha, arriscar. Tem que arriscar. Colocamos. Fomos muito bem aqui. Tá aqui o nosso time tiro curto. Tá aí pra vocês na tela, né? Claro que teve algumas peças aqui decepcionaram. Galera ainda deu uma assistência ali, né? O Hulk ainda fez média básica. O Ganso também. Mas aí a gente ainda tem três jogadores aí pra jogar hoje. Então, é o tipo, típico time tiro curto. Esse time até serve lá pro Rei do Pitaco também. Claro que a rodada lá tá dividida. Mas é só pra mostrar pra vocês que a gente, cara, não pode ter medo de apostar, né? Vou até colocar outro time aqui. Qual foi a outra defesa que eu fechei? Vamos ver. A outra defesa foi a defesa do Vasco, né? Joga hoje aí, né? Então tem grande chance também de segurar o SG, até porque o Vasco é favorito. Claro que o Vasco não vive uma boa fase, mas a gente tem que apostar. É aquele negócio, ó. Quem apostou lá no Bahia lá, se deu bem. Porque parecia muito que o Bahia não ia vencer o jogo e ainda ia tomar gol. É do engano, né? O que que aconteceu? O Bahia venceu o jogo e segurou o SG. Então a gente tem que apostar. Não pode ter medo. É assim que se ganha ligas grandes aí, tá bom? Então vem comigo, bora lá montar o nosso time lá no Rei do Pitaco. E já estamos aqui, galera. Bora montar o nosso time. Lembrando que tem os nossos grupos grátis aí de WhatsApp e de Telegram, todos na descrição desse vídeo, beleza? Vamos lá. Cara, eu já vou começar aqui. Vou com a defesa do Botafogo, né? Uma bem favorita aí, mas jogando fora de casa. Lembrando que o Botafogo não venceu nenhum jogo, nos últimos dois jogos não venceu nenhum fora de casa. Perdeu ali para o Goiás e perdeu também para o Atlético Paralense. Mas o que eu quero saber é que eu vou apostar. O Botafogo, cara, vai querer ganhar esse jogo. Por quê? Porque ele pode se isolar ali na ponta do campeonato. Então seria bem interessante. Então fica de olho nisso aí, porque o Botafogo quer ganhar muito esse jogo. Vamos tirar aqui os nossos filtros. Vamos de Arrascaeta. Alain Patrick e eu vou de Cristaldo. Simples, sem muita aposta, né? A aposta ali é a defesa. Luiz Soares, Cebolinha, Tiquinho Soares. Times simples e fácil aqui de montar, né? Duas dobras ali do meio para frente. Cristaldo Soares, Arrascaeta, Cebolinha. Pode ser o Bitelo aqui também. Só que o Cristaldo tem o pênalti. Posso dobrar aqui o Bitelo também. Então, time muito simples aí, galera. Não tem muito segredo. Vou colocar o Aleph Manga aqui no banco. E vou colocar o Gerson no banco também. Beleza? Olha, time ali, a questão aqui é a aposta na defesa do Botafogo. Agora que são elas, agora a gente vai fazer uma aposta bem ousada. Vamos. De SG do Internacional, jogando fora de casa. Jogo difícil ali para o Internacional. Mas a julgar pelo momento do Coritiba, pode ser que segure ali um 0x0, sei lá. Segurar o SG aqui é o que a gente que está afim é do SG. Não é que o time ganhe ou faça gols ali, tá? Então tiramos, colocamos aí o SG do Internacional. Vamos de Bitelo nesse. Cara, eu vou de Andrei Santos. E vou de Matheus Fernandes aí, tá? No meio de campo. Aqui no nosso ataque. Tiquinho Soares eu não vou abrir mão. Alex Teixeira. E para fechar... Vitor Sá, Matheus Nascimento. Poderia ser uma boa. Nada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou de Raia. Vou tirar o Alex Teixeira. E vou estar apostando em... Vou de Pedro, tá? Vou apostar no Pedro. Vou estar colocando aqui o Luiz Adriano no banco. E vou colocar o De Arrascaíta no banco. Fizemos uma dobra ali do Vasco. Não colocamos a defesa do Vasco. Mas pode ser uma boa defesa do Vasco aí para a rodada, tá bom? Então, fechamos assim dessa maneira. Montamos aí o nosso time. Dá para você montar time do Brunada também. Vale a pena ali montar o time do Brunada. É isso aí, galera. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like. Se inscreve aí para mais dicas. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau!